Série B Cearense, pague menos 1x1 com o Icasa, o árbitro é Paulo Vitor de Lima, um bom árbitro, olha o pênalti que ele marcou para o Icasa, o defensor ali calçou, bem marcado o pênalti, olha aí, indiscutível, indiscutível, bem marcado, e agora olha o outro, que foi o do empate também, outro pênalti, o zagueiro deu uma espalmada na bola, aí sim é pênalti, viu pessoal? A mão aí é pênalti, olha aí, olha aí, ele fez um bloqueio de vôleibol, bem marcado, parabéns Paulo Vitor Lima, e também aplicando a regra, parabéns grande árbitro Paulo Vitor Lima nesse jogo, e agora no outro jogo, Guarante Sobral e Crato, esse assistente aí é bom, Bruno de Oliveira, ele viu que o jogador estava em posição, e na sequência o gol foi legal, o gol do Guarante Sobral, o árbitro é o Queoma, olha aí outro lance dele, Bruno de Oliveira, olha aí, ele analisou, o jogador veio de trás, e surgiu lá na frente, uma jogada de pênalti para o Guarante Sobral, que o goleiro derrubou, aí sim é pênalti, parabéns aí Queoma Lopes, também grande arbitragem em Sobral, aqui assim, se acertar a gente diz, se errar também a gente fala, parabéns Queoma, e parabéns Paulo Vitor Lima.